Se o seu coração bate tão devagar Não deixe esse vazio te desanimar E te fazer ter medo de não alcançar O seu sonho, 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 sonho Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia aqui no céu que está Vive este momento e não deixa acabar Essa festa não pode parar Por isso dança, não se cansa, dança Nesse amor de trabalho que invade nesse calor Forti, Senhor Grito, grito, dança e dança Grito, grito, dança e dança Grito, grito, dança e dança Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que no céu está Vive este momento e não deixa acabar Essa festa não pode parar Por isso cance, 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 cance Desse amor, sinta a vibe que invade Desse calor, hoje, Senhor Grito, grito, danço, danço Grito, grito, danço, danço Yeah E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.